Todos que estão ouvindo essa palavra A paz do Senhor entre nos seus corações Palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 Ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve Isso diz o amém, testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Oxalá for frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vou me tartiei da minha boca Como diz, sou rico, estou enriquecido De nada tenho falta Não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado No fogo para que te enriqueças Vestidos brancos para que te vistas Não apareça a vergonha das suas nudez Que unja os teus olhos com um colírio para que vejas Eu repreendo e castigo todos o quanto amam Amo, ser pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa Com ele se arei e ele comigo Ao que vencer lhe concederei Que se assente comigo no meu trono Assim como venci me assentei Com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos ouça Ouça o que estive nas igrejas Amado Você que não conhece Jesus Você que está ouvindo essa palavra Palavra do Senhor, palavra de Deus Você que não é Para Jesus você não é para Deus Nem frio nem quente Você é morno Saiba você que as suas condições É uma condição que deixa Deus doente Porque se você não é frio nem morno A palavra do Senhor diz Que Ele vai vomitar você da boca dEle Ainda mais você que muitas vezes não conhece Jesus Que aonde se apresentará o ímpio Aonde se apresentará aquele que não conhece Jesus Que ainda não se entregou a sua vida para Jesus Aquele que não confessou Jesus Como seu único suficiente Salvador, Redentor e Senhor da tua vida Aonde que você vai se apresentar Porque essa palavra aqui é para uma igreja Essa palavra aqui é para uma igreja Você que está sendo morno ou quente Você é do tipo de pessoa que Que deixa Deus doente Faz Jesus vomitar Ter náuseas Faz Deus vomitar ter náuseas Porque Ele chega a vomitar Por isso que Ele fala aqui Vomitar Tirei na minha boca Porque você diz no seu Porque você diz no seu coração Olha só Eu sou rico Estou enriquecido Nada tenho falta E não sabes que és Um desgraçado Miserável Pobre Cego Todo aquele que se estriba Sobre essas coisas A pessoa Ela se estriba Na sua riqueza Ela se estriba Na sua graça Uma graça que não é de Deus A graça que é desse mundo Ela se julga Boazinha Ela se julga Cheia de boa intenção Mas gostaria de falar Para você Que o inferno Também Está cheio De boas intenções O inferno Está cheio De boas intenções Como diz o Itália De boas intenções O inferno está cheio E aqui Ele fala Amado Que nós somos miseráveis Um desgraçado Não temos graça nenhuma Se nós não aceitarmos Jesus como o único O suficiente Salvador e Redentor E Senhor Na nossa vida Acorda Nossa tuba Acorda Irmão Acorda O pecado Vai te levar Para o inferno Aí lá no inferno Essas palavras Vão ecoar Para a eternidade Por que eu não dei crédito Por que eu não dei ouvidos Por que eu não dei crédito Não dei ouvidos Para aquele que estava pregando ali Que Jesus é o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não por Ele A não ser por Ele Ninguém entra no céu Amado Maria não vai te levar no céu Nem vai te interceder por você Nem Pedro Nem Sebastião Nem João Timóteo capítulo 2 Versículo 5 A palavra do Senhor diz Que há somente um intercessor Entre Deus e os homens Jesus Cristo O homem Não há outro advogado Que possa estar lá Do lado de Deus Por você A não ser Jesus Primeiro João Capítulo 2 Versículo Primeiro João Capítulo 1 Versículo 2 Somente há um advogado Entre Deus e os homens Esse advogado É o Senhor Jesus Somente há um intercessor Entre Deus e os homens Esse intercessor É Jesus Meu amado Minha irmã Aconselho Que de mim compre Ouro aprovado No fogo Para que te enriqueças E as suas vestes brancas Para que não sejam vistos Para que vistas E não apareça A vergonha da tua nudez Como a vergonha da tua nudez Amado Muitas vezes você está se perguntando aí Ora eu ando bem vestido Eu não mostro o meu corpo A minha roupa vai ter o chão A nudez que ele está falando aqui É o pecado amado As condições de pecado Que você vê As condições de pecado Que você anda Na sua vaidade Correndo após Vaidades Correndo após riquezas Correndo após o ouro A prata Mansões Casas Carro Aconselho Que de mim compre Ouro aprovado Ouro aprovado É a palavra do Senhor Essa palavra nunca falha Quando ela sai da nossa boca Ela nunca volta vazia Eu creio Que o Espírito Santo Ele está tocando Muitas pessoas Ele está tocando Pessoas Para meditar esta noite O que você está fazendo Na tua vida O que você está fazendo Na tua alma Aonde você vai se apresentar Quando você fechar Os seus olhos Diante de Deus Que é o interceptor Diante do Pai Ou diante do Diabo Que é o acusador De nossas almas Aonde você vai se apresentar O mundo tem oferecido Muitas coisas Amado O mundo tem oferecido Muitas coisas Meu irmão As igrejas estão Entrando no engano Um engano muito grande Não quer mais pregar Jesus Porque o verdadeiro Evangelho É o que está escrito Escrito em Mateus Capítulo 10 Versículo 8 Eis que está Anunciai Eis que o reino de Deus É chegado Expulsai os demônios Curai os enfermos Limpar os leprosos E ressuscitar os mortos Esse é o verdadeiro Evangelho De Cristo Evangelho de Cristo Não é Você fazer uma campanha Na igreja Para você comprar um carro Ou fazer uma campanha Na igreja Para você conseguir Ser um apartamento Ou conseguir alguma coisa Não O Evangelho de Cristo É curar os infernos Precisar os demônios E para os leprosos Resuscitar os mortos De graça Recebeste De graça Dai É isso que está escrito A palavra de Deus E muitos Têm enriquecido Com isso E acham que Deus Não está ouvindo nada Acham que Deus É o ignorante Acham que Deus Não é um Zé Mané Que está lá sentado Com cara de bobo Não Deus não é um Zé Mané E nem Jesus Não é um Zé Ruela Que morreu lá na cruz do Calvário Que derramou o seu sangue Lá na cruz do Calvário Como muitos estão pensando Por aí Que pregam 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 o Velho Testamento Pregam a prosperidade Pregam tudo Que não tem que se pregar E no fim Coloca o nome de Jesus O nome de Jesus Jesus não está Nessas igrejas Não Jesus não está Nesse negócio Não Jesus está na salvação Das almas Jesus está na salvação Das almas Porque o inferno É como diz atrás O inferno É como barriga de hiena Ele nunca se enche O inferno Tem se enchido Com almas Que foram enganadas Por esse evangelho chulo Um evangelho pode Da prosperidade Que está levando Um monte de gente Para o inferno Está levando Um monte de gente Para o inferno Morrendo em cima De coisas De objetos De possessões Sendo que não vão Se levar nada Dentro do caixão Amado Ali só vai Se depositar No seu corpo A sua alma Vai prestar conta Para Deus E o espírito De vida Que é de Deus Vai voltar para Deus Não tem se pregar Como você tem procedido Amém Amém E assim Tchau Em Minha Sonja